Eu só tenho que lhe desejar os melhores sucessos a nível pessoal e profissional nesta nova etapa para o Ruben. É um patamar diferente, eu conheço a Liga muito bem e acho que o sucesso dele é o sucesso do futebol português, representa o futebol português na Premier League. Depois, a situação do Bruno Fernandes, Bruno Fernandes é um jogador experiente, com muita responsabilidade, acontece nas equipas ou nos clubes de muita, muita exigência durante épocas, situações em que os desempenhos são melhores ou piores, mas isso faz parte.